Preste atenção agora nessa história. A entrega de um ovo de páscoa virou uma ameaça a um entregador de aplicativos em Goiânia. Tudo por causa de nomes parecidos. Uma mulher se irritou e chegou a apontar uma arma para o entregador. O homem que não quer se identificar trabalha como entregador de aplicativo há um ano e meio. Ele conta que chegou para fazer a entrega de um ovo de páscoa, quando foi abordado na portaria do prédio por uma moradora, uma delegada de polícia. Eu falei, moço, mas eu preciso do código para poder finalizar a corrida. Isso é a segurança para mim e para você. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu falei, não, eu estou falando para você que eu preciso do código. Aí ela pegou o celular dela e deu o próximo meu rosto. Falou, está aqui, ó. Aí eu vi o código abrir, aí eu peguei o meu celular e mostrei para ela também. Falei, tá vendo a cliente que eu estou procurando essa aqui. A confusão aconteceu porque a delegada também aguardava um pedido. Mas a entrega não era para ela, e sim para outra moradora com nome parecido. Por isso, o código do aplicativo que libera a encomenda não funcionou. O que irritou a delegada a ponto dela sacar uma arma. Mesmo depois da ameaça, o entregador ainda subiu até o apartamento para deixar o ovo de páscoa com a pessoa certa. A cliente, vendo que ele estava muito nervoso, chamou a polícia e avisou o sobrinho do entregador. A delegada Gabriela Bigato se identificou para a polícia militar com o distintivo. Ela contou que reagiu assim porque o entregador teria apontado uma faca para ela. Não tem faca nenhuma. Eu nem ando com faca. Os vizinhos do prédio se solidarizaram com o entregador. Como ele estava com muito medo, chorando, assim, bem abalado, eu resolvi chamar a polícia. Ao saber do caso, vários entregadores foram até a frente do prédio e fizeram um protesto, que foi acompanhado de perto por viaturas da polícia. Ainda sobre esse caso, nós tentamos falar com a delegada, mas ela não respondeu o contato da nossa equipe. A Polícia Civil de Goiás vai apurar os fatos, uma vez que as versões dos envolvidos apontam contradições.